Nós chegamos a tomar conhecimento da denúncia via posts digitais, nas mídias sociais. Quase na noite de segunda-feira, a polícia militar foi acionada por um vizinho, que seria o denunciante a respeito do que estava acontecendo com os cachorros. Os cachorros amordaçados. A polícia militar foi, parece que, até o local, só que não havia ninguém na casa que poderia responder pela propriedade dos animais. Então, seria essa pessoa que depois se intitulou dono dos cachorros, que estaria no hospital onde a mãe está internada em estado grave. Diante disso, a impossibilidade, sem a devida autorização judicial para a entrada na casa e sem a casa estar habitada no momento, nós fizemos o quê? Diante da posse, da denúncia, da informação e do boletim de ocorrência que foi feito na delegacia, nós o quê? Resolvemos o quê? Eu, propriamente dito, eu mesmo, falei assim, não, não vou deixar nem clarear. Eu fui para lá, era quatro e meia da manhã, para que eu não perdesse, caso o cidadão trabalhasse cedo e tal, eu não ia perder esse encontro o mais rápido possível, porque os animais estavam necessitando o mais rápido possível de serem retirados de lá para a saúde deles, inclusive da saúde do rapaz. Os animais estão, todos eles, com uma doença, uns totalmente cadavéricos, outros com pneumonia. Cães já foram encaminhados, já estão sendo tratados clinicamente, já tem notícias, todos eles já estão reagindo, graças a Deus. Vão ser felizes daqui para frente. Ele está respondendo ao inquérito de maus tratos, cuja a pena e as sanções são bem brandas. De qualquer forma, o que nos deixou mais contente foi retirar, exatamente, retirar e retirar o sofrimento daqueles animais. Mas o que a gente pede muito e tem enfatizado, inclusive eu tenho um projeto que é reversa sobre isso, que é o fortalecimento das leis de maus tratos. que ela vai de três meses a um ano e multa. Então isso daí não é pena. A gente fala em penas alternativas, que o cara teria que trabalhar em zoonose, limpar cocô de cachorro para ele ter discernimento. A gente fala em pedagogicamente ensinar a pessoa a respeitar o ser vivo animal. Então a gente tem um trabalho bastante pedagógico, inclusive, porque eu acho que é o caminho, além da sanção e multas pesadas. Senão a gente não consegue organizar isso e vira essa farra do crioulo doido, sabe?